Segundo a polícia militar, um homem de 25 anos teria se desentendido com um homem de 41 anos em um bar que fica no bairro Vila Conceição, em Guaxupé. Ainda de acordo com a polícia, o homem mais velho disse que sairia do bar, mas que voltaria com um facão e o filho mais novo, de 17 anos. Assim que os dois estavam voltando para o bar, encontraram um homem mais novo caminhando por uma avenida próxima ao antigo Matadouro. Houve uma nova discussão e os três começaram a brigar. Ainda de acordo com os militares, a vítima foi agredida com socos e pedradas e também tomou uma facada pelas costas. Pai e filho fugiram, mas o menor conseguiu ser apreendido pela polícia militar. O pai ainda continua foragido. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para um hospital da cidade. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa.